Pode ser que isso dure Ou quem sabe nem tanto Pode ser que o desejo Nos liberte do encanto Alimente o nosso amor Pode até ser pra sempre Que nos faça viver Uma nova aventura Só deixar acontecer Vai trazer felicidade E alegra nosso viver Universo de prazer Tô tantinho pra te dar Você é meu bem querer Eu nasci pra te amar Vem me beijar também Quero teu calor, neném Sou teu de mais ninguém Meu amor, meu amor Vem me beijar, meu beijo Quero teu calor, neném Sou teu de mais ninguém Meu amor, pode ser que isso dure Ou quem sabe nem tanto Pode ser que o desejo O desejo Nos impede do encanto Alimente o nosso amor Alimente o nosso amor Pode até ser pra sempre Que nos faça viver Uma nova aventura, feijão Vai lá, solta a voz Uma nova aventura Só deixar acontecer Vai trazer felicidade E alegra nosso viver Universo de prazer Tô tantinho pra te dar Você é meu bem querer Eu nasci pra te amar Vem me beijar, meu beijo Quero teu calor, neném Sou teu de mais ninguém Meu amor, meu amor Vem me beijar, meu beijo Quero teu calor, neném Sou teu de mais ninguém Meu amor, meu amor, meu amor Vem me beijar, meu beijo Quero teu calor, neném Sou teu de mais ninguém Meu amor Mais outra Fica à vontade Tudo nosso Tudo nosso, nada deles Como dizem lá no Rio Não vejo motivo pra um ponto final A insegurança empaquece o casal Toda relação Tentos e baixos Pra se percorrer Não desista, não Não desista sem saber O que pra esquecer vai doer Não vai ser fácil assim Assim Tá muito cedo, amor Nessa que o tempo vai mudando o nosso interior Você não é dola da verdade pra punir Poderá decidir? Poderá decidir? Me deixar muito cedo, amor A um ritmo de um ponto final A nossa paixão A insegurança empaquece o casal Toda relação Toda relação Tá muito cedo, amor Assim Assim que o tempo vai mudando o nosso interior Você não é dola da verdade pra punir? Você não é dola da verdade pra punir? Não é dola da verdade pra punir? Não é dola da verdade pra punir Eu fiz um motivo pra um ponto final Nossa paixão É mulher Isso me fez lembrar alguns sambas que a gente teve o prazer de dividir palco junto Lá no quadro do Rosa de Ouro